Vamos lá, quarto ano, retomando agora nosso conteúdo de história, tá bom? Então, nós estamos na página 54 de História, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a tomada de Caiena. Nós já descobrimos um pouquinho aqui sobre o príncipe regente que veio ao Brasil, começou a mudar um monte de coisa aqui, né? A corte de Portugal que veio para o Brasil, agora nós vamos descobrir um pouquinho sobre esse assunto, a tomada de Caiena, tá bom? É uma aula bem curtinha hoje, tá? Após desembarcar no Brasil, Dom João declarou guerra à França e a todas as suas possessões. Então, o que acontece? Depois que Dom João chegou aqui no Brasil, que ele quis modernizar um monte de coisa, mudar um monte de coisa, Acabou estar melhorando muitas coisas no Brasil, ele declarou guerra à França. Em 1809, com o auxílio dos ingleses, Portugal organizou uma expedição a Guiana Francesa, colônia francesa na América, e ocupou a ilha de Caiena, capital da colônia. Então, lembra que a professora explicou que nessa época, Portugal brigava muito com a França e com outros países para que o território do Brasil fosse todo dele. Então, eles brigavam muito por território e por coisas que eles poderiam explorar aqui no Brasil, né? Então, foi o que ele fez. Ele organizou uma expedição, ou seja, uma quantidade de gente para ir lá tomar esse lugar. Da Guiana Francesa, colônia francesa na América. Então, a Guiana Francesa eram os franceses que tomaram uma parte do nosso Brasil. E ocupou a ilha de Caiena, no capital da colônia. Essa ocupação acalmava os portugueses, que temiam que os franceses pudessem organizar algum ataque ao Brasil partindo da Guiana Francesa. Então, o que acontece? Os portugueses conseguiram tomar esse lugar. E por que eles fizeram isso? De medo de vir outros franceses de fora e querer tomar mais partes do Brasil. Então, eles iam se proteger a partir disso, né? Em 1815, teve o fim do governo do Napoleão na França. Com isso, os franceses pediram ao governo português que devolvesse o território ocupado. Mas, Dom João não concordou com o pedido, dando início a uma questão que só foi resolvida em 1817. Dois anos depois, quando os portugueses concordaram em deixar Caiena. Então, além dele ter ocupado esse lugar, depois que teve o fim do governo do Napoleão, a França pediu de volta esse lugar. Falou, eu quero de volta esse lugar. Mas, aí, Dom João não concordou. Dois anos depois foi quando ele concordou em devolver o lugar para os franceses. Então, foi assim que aconteceu a tomada de Caiena, né? Aqui do lado, nós temos uma imagem representativa dos portugueses e os franceses brigando. Eles estavam chegando para tomar o lugar, né? Ou para retornar ao lugar. Então, essa imagem aí, esse quadro, né? Nos diz um pouquinho sobre o que nós estamos falando aqui. Depois, nós temos atividades, tá? V para verdadeiro e F para falso, nas afirmações a seguir. Após declarar guerra à França, Dom João ordenou a ocupação da capital da Guiana Francesa pelos portugueses. Foi isso que aconteceu? É verdadeiro ou é falso, tá? Ele ordenou que ocupassem a Guiana Francesa, os portugueses? Após a chegada da corte portuguesa, foram construídos edifícios públicos na cidade do Rio de Janeiro. Então, lembra que eu expliquei que o Dom João chegou no Brasil e começou a construir muitos prédios e muitas outras coisas. Então, foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Após a ocupação portuguesa, a Guiana Francesa não foi mais devolvida aos franceses. Ela não foi devolvida ou ela foi devolvida? Lembra que a professora falou aqui no finalzinho da explicação que dois anos depois, de 1815 até 1817, ele ficou pensando no que ele ia fazer e depois ele fez o quê? Ele devolveu ou ele não devolveu? Aqui está falando que ele não devolveu. Então, é verdadeiro ou é falso? Falso, tá? Aqui na página 55, nós temos um pouquinho, um pouquinho aí, sobre o Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França antes dele deixar o cargo. Napoleão Bonaparte foi imperador da França de 1804 a 1814. Seu principal objetivo era expandir o seu império pela Europa. Então, ele queria muito mais terras, tá? Com um exército forte, ele conquistou diversos reinos que passarão a ser, na maioria, administrado por seus parentes. Então, ele foi conquistando vários reinos, vários lugares, brigando e colocando seus parentes para administrar cada um deles, para garantir que ele tivesse o poder de tudo, né? Como tinha dificuldades em conquistar a Inglaterra, Napoleão ordenou, em 1806, que nenhuma parte do seu império poderia comercializar com a Inglaterra. Então, como ele tinha dificuldade, o Napoleão ordenou que nenhuma parte do seu império poderia comercializar com a Inglaterra, para não gerar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de dependência com a Inglaterra. A intenção dele era enfraquecer os ingleses. Então, se ele negociasse com a Inglaterra, ele ia estar dando dinheiro para eles. Então, ele quis enfraquecer financeiramente os ingleses, tá? A medida teve sucesso inicialmente, mas a Inglaterra conseguiu novos mercados para os seus produtos, principalmente na América. Então, a Inglaterra falou assim, olha que a França não quer me ajudar e eu vou procurar em outros lugares, né? Com o tempo, diversas nações se aliaram contra a França. E o exército napoleônico passou a sofrer derrotas. Daí, ele já não era mais tão poderoso. Um monte de gente se juntou contra ele. Em 1814, derrotado, Napoleão foi destituído do trono e a França recebeu um novo rei, Luís XVIII. Então, em 1814, ele foi derrotado, tiraram ele do poder e colocaram uma nova pessoa, que era o Luís XVIII, tá bom? Número 1, brincando, tá? Então, hoje o nosso conteúdo acaba aí. Falei que o nosso conteúdo era curtinho hoje. Desembaralhe as sílabas e descubra quais foram as principais nações que combateram as forças do Império de Napoleão Bonaparte, tá? Então, são nomes de países que combateram a França, tá? Que se juntaram. Então, se vocês conseguem descobrir o nome dos países, é só arrumando as sílabas, tá bom? Tá facendo nossa atividade de história hoje, hein? Gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Amanhã a gente volta com português e geografia. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!